Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui em mais uma sessão do projeto Construção do Comparatismo do Grande Rio. E hoje temos aqui o depoimento do professor Nabil Araújo, que é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas cuja formação foi feita na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, a ideia é que nós temos aqui um ângulo até diferente dessa questão do comparatismo do Grande Rio, que é uma pessoa que atua aqui, mas que conhece, esteve em outro lugar de formação e, portanto, aguardamos aqui a fala do professor Nabil. Professor Nabil, por favor. Obrigado, Jobim. Obrigado pelo convite. Eu já estive aqui no projeto como entrevistador, digamos assim, alguém que... ou perguntador. E agora tenho a honra de estar aqui, enfim, imagina a sequência de vídeos que foi produzido aqui nesse evento. Luiz Costa Lima, Eduardo Coutinho, Roberto Assis, Eurides Figueiredo, João César de Castro Rocha. Eu, a princípio... o Jobim me convenceu a estar aqui. A princípio eu não sabia direito. Tem certeza, Jobim? O que eu vou fazer exatamente, assim, nessa... nessa sequência aí? Mas o Jobim me convenceu porque eu acho que tem, sim, alguma coisa a ser dita do ponto de vista de alguém que, como falou o Jobim agora há pouco, não é... não é aqui do Rio, enfim, não se formou aqui, atua aqui, mas tem alguma coisa a dizer sobre a importância dessa mediação carioca, chamemos assim, nessa... na minha formação e nos rumos que acabam me trazendo ao Rio, né? Agradeço, claro, de antemão também a presença do João César e do nosso mais novo colega lá do setor de teoria da literatura, da UERJ, o Matheus. Então, eu vou começar, quer dizer, eu evidentemente entendo isso aqui, eu levo a sério a ideia de que é um depoimento, então vai ser alguma coisa, assim, informal mesmo, no sentido de uma... de uma tentativa de estabelecer que é uma memória, né? De formação e uma projeção aí dessa formação nesse contexto aqui das universidades no Rio de Janeiro. Eu vou me permitir me inspirar aqui no vídeo do João, né? No depoimento do João, eu li, eu ouvi com muito prazer, assim, muita satisfação e uma pontinha de inveja, assim, o relato do João César no vídeo dele, daquele momento áureo, né? Que ele descreve na UERJ, no programa de pós-graduação da UERJ, que, segundo o João, teria sido aí entre o final dos anos 80, 87, 88, até o final dos anos 90, né? Eu me lembrei, ouvindo o João, naquela ocasião, um pouco do Antoine Compagnon, no começo do Demônio da Teoria, em que ele, né? Que restilho nos amor, o que sobrou dos nossos amores? Ele pensando ali no momento áureo lá da teoria da literatura na França, nos anos 60 e 70, ele aluno do Roland Barthes, aquela aventura, teórica, institucional, enfim, e o João falando desse momento, depois na UERJ, que ele participou ativamente, eu fiquei pensando, assim, na minha história, na minha formação lá como aluno de graduação, lá nas Alterosas, na UFMG, naquela ilha lá do campus da UFMG, na Pampulha, no final dos anos 90, quando eu ingresso, então, na minha graduação, começo a me interessar cada vez mais por estudos literários, eu sempre tive uma visão mais, assim, orgânica mesmo do curso de letras, eu acho importante essa formação ampla, inclusive linguística, em estudos da linguagem, inclusive durante um tempo eu hesitava, né? Sobre o que eu faria na pós-graduação. E eu me lembro, assim, do momento em que eu fui me aprofundando mais os estudos literários, na UFMG, você tinha, no curso de letra da UFMG, você tinha, eu vou dizer no passado, porque eu também não vou falar por hoje, né? Mas uma divisão, quase assim, um fla-flu, lá no caso Cruzeiro e Atlético, não entremos, né? Nessas analogias futebolísticas aí por demais, assim, eu vou, pensando lá, é uma oposição entre estudos de literatura brasileira e estudos de teoria da literatura e literatura comparada, havia, inclusive, uma rivalidade mesmo, eu me lembro da surpresa que eu tive quando cheguei ao ERG e percebi que literatura brasileira e teoria da literatura estavam no mesmo departamento, né? Isso, para mim, era um pouco impensável, porque havia mesmo uma divisão, mesmo quase que uma oposição dessas frentes, assim, lá no meu tempo de graduação e depois de pós-graduação na UFMG. Basicamente, literatura brasileira com uma formação muito mais uspiana, né? Uma influência paulista, enfim, né? E esse recorte mais historiográfico, sociológico e, em teoria comparada, uma outra vertente, né? E daí a importância disso que eu estou chamando de uma mediação carioca, né? Eu acho que duas grandes influências, dois nomes fundamentais dos estudos literários para a formação de uma reflexão de teoria da literatura e literatura comparada na UFMG foram, sem dúvida, Luiz Costa Lima e Silviano Santiago, né? E aí eu começo a pensar essa mediação, eu me lembro do interesse que eu tive por esses dois autores e o tipo de portas que eles foram me abrindo, né? Como alguém que, diferentemente do João, que estava ali no, né? Digamos, vivenciando ali o contexto, aquele contexto institucional, político, que ele descreve no vídeo dele sobre a UERJ, no meu caso era muito mais uma coisa assim, um pouco como o Museu Imaginário do Malho, né? Aquela ideia de que havia alguma coisa acontecendo, né? Não ali e que, através da biblioteca ali da Faculdade de Letras da UFMG, eu ia travando contato e lendo essas obras, me lembro de ter lido todo, assim, todo o Costa Lima que tinha na biblioteca da Faculdade de Letras da UFMG. O Silviano era um pouco diferente, né? O Silviano tem uma ligação muito mais profunda com a, com a, com Minas e com a UFMG, enfim, ele é mineiro, ele próprio estudou na UFMG e é um mestre dos meus mestres, né? Assim, foi um formador também, tinha uma outra via, né? Uma presença mais física, digamos assim, na própria, na faculdade. O Costa Lima era mais, assim, através dos seus livros, né? Eu brinquei com a ideia do Museu Imaginário do Malho, porque é um pouco isso, né? Claro que a analogia é meio capenga, porque o Malho está falando lá das obras de arte, né? Do impacto que teve a reprodução, a fotografia, a reprodução das imagens, das telas, da pintura ocidental e o impacto que isso teve na formação de pessoas, né? Ao redor do globo, que poderiam ter acesso pela primeira vez a certas imagens, certos quadros, né? Isso proporcionado pela reprodutibilidade técnica. No caso da, 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 da leitura de livros, parece que isso já está previsto pelo próprio, pela própria mídia, né? Mas, mas, ouvindo o João, principalmente, eu, eu percebo essa, a importância, né? Essa diferença de, de você estar vivenciando isso num contexto, né? Percebendo as coisas acontecendo, ou de alguém que, como eu, àquela altura, tive um contato muito mais, assim, puramente livresco, né? Com isso, eu ia explorando isso, quer dizer, lendo. O Costa Lima teve uma, foi uma descoberta muito impactante para mim, porque ele abriu uma série de portas, eu acho que ele tem um papel como mediador cultural, intelectual, bibliográfico, né? Alguém que traz, que traz para o Brasil uma série de ideias, uma série de, o estruturalismo, a estética da recepção e, e descobrir essas, essas correntes, ou esses autores estrangeiros, pela leitura do Costa Lima, é, foi muito importante, porque também, para mim, tinha, assim, aquela sensação de alguém, não brasileiro, escrevendo em língua portuguesa, lendo esses autores estrangeiros e, e, e dando ali a, a, a concretude, né? Para a possibilidade de você poder dialogar com essas teorias e pensando isso aqui no, no Brasil, né? É, eu acho que o Costa Lima também foi importante para o, para o desenvolvimento de um certo etos da teoria, né? Do envolvimento com a teoria e da, no caso do Silviano, é, a questão do pós-estruturalismo francês, que é muito forte, né? Na, na UFMG, dos estudos pós-coloniais e dos estudos culturais, mas, sobretudo, do pós, do chamado pós-estruturalismo francês, autores, no meu caso, né? Para mim, muito importante, autores como o Foucault, mas, sobretudo, o Derrida, né? A leitura do Derrida e, 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 e eu tinha um ambiente ali na pós-graduação da UFMG que era bastante livre, né? Num certo sentido, porque esses autores circulavam, era uma espécie de coiné, assim, institucional, as pessoas liam, mas faziam coisas muito diferentes com a leitura desses autores, né? De um Derrida, de um Foucault, de um Deleuze, um Lyotard, enfim. É, mas, de novo, né? Tomando o depoimento do João como contraponto, eu imagino que essa formação aí desse museu imaginário da teoria, né? De um leitor lá na, em Belo Horizonte, lá na UFMG, lendo, lendo a teoria internacional através da mediação de autores como Luiz Costa Lima, Silviano Santiago, tentando se afastar e se demarcar de uma tradição que eu achava, assim, muito, muito auto-referenciada, que era essa tradição uspiana, tem um efeito de, assim, uma certa experiência um pouco idealizada demais, né? Com esse mundo da teoria, da literatura comparada, da teoria do comparatismo, quer dizer, essa ideia de um repertório imaginário, aí no sentido do Malho, e um pouco, assim, desencarnado, né? De uma experiência institucional em que essas ideias são produzidas. Hoje eu consigo, né? Olhar para trás e reelaborar isso, perlaborar, né? Para usar um termo psicanalítico, né? E pensando que isso também é um contexto, né? Também é um modo de leitura, ler essas obras nesse sentido, e eu acho que isso foi importante para o modo como depois, no doutorado, eu fui me, ou antes disso, já no mestrado, eu fui me encaminhando cada vez mais para aquilo que é um campo muito forte na Universidade de Língua Inglesa, mas que no Brasil nem tanto, né? Ou muito pouco, que é a chamada história da crítica, né? Como um campo de reflexão a respeito desses marcos fundamentais de constituição de um campo, de uma disciplina, né? De um campo de pensamento, de um campo de estudos, eu acho que isso que eu chamei de etos da teoria me levou também a uma busca e um aprofundamento cada vez maior dessas, dessa história institucional, dessa história disciplinar, melhor dizendo, das suas bases, do modo como isso, como contar a história não é meramente um relato constativo, mas é também performativo, né? O contar e o recontar a história de uma disciplina é também constituir essa disciplina, é colocar essa disciplina em constante repensar, né? Então, eu ressaltaria hoje, pensando especificamente aqui no mote, né? Do projeto do Jobim, que essa mediação foi muito importante para mim, né? Essa mediação que eu estou chamando aqui de caioca em contraposição a uma formação mais uspiana, etc., né? Por essa série de razões, eu me lembro, por exemplo, de lendo Costa Lima, me aprofundar cada vez mais, eu buscar avidamente, né? Referências da teoria, da teoria ocidental, ou da teoria que ele próprio acabou trazendo para o Brasil, evidentemente não exclusivamente o Costa Lima, mas foi um nome importante, do estruturalismo, né? Eu me lembro de ler, ainda na graduação, aquele livro do François Dossi, A História do Estruturalismo, né? Que é um calhamaço e dois volumes, de ler aquilo como um romance e de me envolver cada vez mais, assim, intelectualmente, emocionalmente com aquilo, e no caso do Silviano também, né? No caso do Silviano mais direto, eu acho que o impacto do Silviano é ainda maior para uma ideia de comparatismo, propriamente dita, né? Já que o Silviano representava, sobretudo ali naquele contexto institucional, do final da minha graduação e início da pós-graduação, um modelo renovado de literatura comparada, né? Um renovado, evidentemente, pensando-se numa concepção mais tradicional de literatura comparada, de fontes e influências, né? Quer dizer, o Silviano se dedicou mais diretamente a esse problema do comparatismo, do que é fazer literatura comparada no Brasil ou na América Latina, né? Diferentemente de uma literatura comparada europeia ou mais especificamente francesa, que insiste na ideia de fontes e influências. Eu digo isso porque, apesar desse impacto, né? Desses dois nomes e do que eles representam e das portas que eles abriram, e também dos seus orientandos, né? Toda uma bibliografia que se abre, aí a partir daí você vai lendo a Flora, a Maria Helena Rouanet, o Roberto Reis, o João César, enfim, e toda essa bibliografia que se abre, para além disso, eu acho que houve um impacto, assim, em termos de formação mesmo de um etos, de postura de pesquisador e de alguém que, por estar numa instituição, que também me deu muita liberdade, né? Me pôde, eu pude desenvolver alguma coisa que depois teria ressonância e teria possibilidade de diálogo com as vertentes que eu vejo aqui no Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro é um lugar único, a cidade do Rio de Janeiro, ou se a gente pode incluir na cidade do Rio de Janeiro, eu estou pensando também na UF, evidentemente, porque é tão perto e faz parte do mesmo circuito acadêmico-cultural, né? Mas é única, porque você tem, você não tem um núcleo, né, acadêmico, eu penso numa cidade como Belo Horizonte, você tem a UFMG, claro, existe a PUC, mas basicamente são como, assim, desdobramentos, né, daquele núcleo principal do programa de pós-graduação em letras e em estudos literários da UFMG. Aqui você tem perspectivas diversas, mesmo São Paulo, eu acho mais provinciano que o Rio nesse sentido, né, assim, em termos de uma menor diversidade de perspectivas, de possibilidades de diálogos com vertentes teóricas diversas. Então, eu acho que essa mediação que eu tive lá na minha formação e a liberdade que eu tive no pós-lit da UFMG para produzir, para arriscar, eu me lembro do depoimento do João também, ele falando do caráter periférico, né, do fato de você estar num lugar não hegemônico e poder ter uma liberdade que você provavelmente não teria se tivesse numa, né, num lugar que tivesse um zelo institucional maior, digamos assim, um zelo institucional no sentido de manutenção de um certo, né, de uma certa grife intelectual ou acadêmica, né. Então, eu acho que também pude arriscar bastante, pude me aventurar, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, e o que eu consegui desenvolver ali me permite um diálogo grande com várias perspectivas que eu encontro aqui no Rio, né, não só na UERJ, é claro que para mim é uma, é uma, uma honra, assim, eu tenho orgulho de estar na UERJ em função dessa história que o, que o João recapitulou na, na, na sua, na sua intervenção, mas eu acho que não só, né, eu tenho, eu tenho diálogos, assim, com várias pessoas de várias outras instituições, e eu acho que essa formação e essas mediações na minha formação foram importantes para isso, né. Pensando mais especificamente na questão do comparatismo, é, eu, como, como, como eu acho que ficou claro, né, o meu interesse primordial sempre foi, ou se foi se amadurecendo, foi se, se afinando em direção à teoria da literatura, cada vez mais, e esses dois mediadores, né, que, por sua vez, abriram portas para outras teorias e outros autores, outras perspectivas, foram consolidando essa minha, é, essa minha inclinação para a teoria da literatura. E aí, nesse sentido, é, seria interessante pensar a, uma certa tensão entre esses dois elementos que, que até agora, na minha fala, parecem que andaram, andavam juntos, né, assim, teoria da literatura e literatura comparada. É, normalmente, você tem, esse é o nome de muitos programas, né, ou de muitas linhas de pesquisa, às vezes, de, de programas de pós-graduação Brasil a fora, teoria da literatura e literatura comparada. Eu acho que existe uma tensão produtiva aí, né, e ela ajuda a explicar também qual que é o meu modo de entrada aí, na questão do comparatismo e o meu interesse nessa reflexão. É, eu acho que, não há, quando eu digo tensão, eu não tô falando antagonismo, né, eu acho que há um antagonismo, em larga medida, entre a literatura comparada e uma certa história da literatura tradicional, uma história da literatura nacional, nacionalista, né, então a gente pode pensar que há um antagonismo, inclusive, histórico, entre uma perspectiva mais cosmopolita, da literatura comparada e uma história da literatura tradicional, focada numa, numa concepção de literatura nacional, etc. A teoria, ela, acho que ela não teria um antagonismo, ela teria uma outra função, né, uma função, claro, muitas vezes de crítica, de análise, de análise crítica, de pergunta pelos fundamentos, né, pelos fundamentos epistemológicos, institucionais, ideológicos e políticos de uma determinada área ou de uma determinada disciplina. Eu acho que isso é muito claro quando você pensa a relação da teoria com a história da literatura, né, enfim, a teoria da literatura foi e acho que continua sendo muito importante para esse constante repensar as bases, né, e a, da, da história da literatura e do que ela representa em termos epistemológicos e institucionais para os estudos literários e para o ensino de literatura. Mas eu acho que existe uma relação da teoria com a literatura comparada parecida com essa, né, assim, também de uma, é claro que você pode contar a história da literatura comparada pensando também nesse diálogo produtivo com a teoria da literatura ao longo do tempo, né, mas quase sempre o que eu vejo nesse tipo de relato é uma coisa um pouco mecânica do tipo, quando surge uma corrente, uma perspectiva teórica X, isso tem um impacto Y no comparatismo, né, um pouco assim, uma teoria do reflexo. Então, o estruturalismo teve um impacto X, o pós-estruturalismo, a estética da recepção e a tentativa de mensurar em que medida isso teria influenciado nos rumos do comparatismo, né, numa história de longa duração da literatura comparada. Eu penso que esse etos teórico, essa perspectiva teórica é muito mais importante mesmo no sentido de repensar fundamentos, repensar a própria natureza da disciplina da literatura comparada e até no sentido de tornar mais claro ou tornar mais aguda a consciência das suas potencialidades e dos seus limites, né. Então, nesse sentido, eu sou muito sensível à ideia de uma crítica disciplinar da literatura comparada, com crítica eu quero dizer algo produtivo mesmo, né, quer dizer, pensando sobretudo naquilo que o Jonathan Cutler, ele que sempre falou a partir de um lugar institucional da teoria da literatura, mas naquilo que o Cutler chama de o problema da comparabilidade, né, que é, em última instância, a constatação de que, a despeito do que se defendeu lá nos primórdios do pensamento comparatista, é a constatação de que não há uma comparação comparatista, né, quer dizer, que não é possível a partir, pura e simplesmente, do postulado da comparação, da comparabilidade, você definir uma distinção disciplinar para a literatura comparada, quer dizer, sustentar a ideia de que haja uma disciplina especificamente comparatista, a qual se dá o nome de literatura comparada, pelo viés da sua natureza comparativa, pura e simplesmente, né. Então, isso é uma reflexão teórica, uma reflexão de um viés da teoria sobre certas pretensões da literatura comparada. Agora, o próprio Cutler, né, quando diz isso, e eu tendo a estar de acordo com ele, eu escrevi sobre isso, quer dizer, essa ideia de uma, me parece mesmo, insustentável, ao longo da história, as tentativas de isolar certas características ou certos procedimentos ou métodos que seriam específicos da literatura comparada como disciplina, eles fracassaram, né, mas isso não quer dizer que o campo comparatista não tenha sobrevivido a isso tudo, quer dizer, o campo comparatista sobrevive a revelia, né, ou a despeito do problema da comparabilidade. E como campo acadêmico, institucional, ele é muito interessante, talvez as coisas mais interessantes que tenham sido feitas nas últimas décadas no âmbito dos estudos literários tenham acontecido nesse campo comparatista, esse campo da literatura comparada no âmbito de instituições como a Associação Brasileira de Literatura Comparada, ou americana, ou a internacional, né, mas de toda forma é algo curioso a se pensar, né, essa condição da literatura comparada com uma disciplina que tem, na verdade, um problema de base, né, como vai dizer o Keller, esse problema da comparabilidade, que por mais que ele possa ficar esquecido ou ser recalcado por uma história disciplinar, ele permanece ali e ele ressurge, eventualmente, de formas diversas. E ainda assim, um campo que, por, pela força, talvez, da sua própria indefinição ou do seu caráter fluido, permita diversas entradas, diversas perspectivas teóricas, e é claro que o preço que a gente pode pagar por essa multiplicidade, por essa diversidade, é, muitas vezes, a falta de uma interlocução propriamente dita, uma interlocução acadêmica, institucional, que possa adensar, né, os resultados ou as consequências das nossas pesquisas no âmbito do que a gente chama de literatura comparada. Eu tô dizendo isso tudo porque foi nessa frente aí que eu, que eu me vi enredado, né, quando do meu doutorado eu fiz questão de escrever ali um capítulo, né, aquilo que foi, que se tornou um capítulo da minha tese, depois acabou se desdobrando em outras reflexões, especificamente sobre a questão do comparatismo, a história do comparatismo, né, eu acho que isso, que inclusive depois derivou, derivou um livro, uma publicação à parte, né, chamado O Evento Comparatista da Morte da Literatura Comparada ao Nascimento da Crítica. É, então, revisitando isso à luz do que eu tô recapitulando aqui hoje, né, em função do, dessa ocasião aqui do evento do projeto do Jobim, eu consigo ver em que medida essas mediações a que eu me referia, né, que foram importantes aí na minha formação, tanto na graduação quanto na pós-graduação, me levaram a esse posicionamento, a esse olhar em relação ao comparatismo, à literatura comparada, né, eu acho que esse é o posicionamento que eu mantenho ainda hoje, né, de alguma coisa que à luz da teoria da literatura tem bases epistemológicas bastante frágeis, mas que ainda assim institucionalmente permite uma profusão de pesquisas, de, enfim, de problemáticas e de discussões, reflexões que são absolutamente fundamentais para os estudos literários, né. E eu acho que a parte da minha pesquisa hoje poderia ser inserida ou reconhecida como fazendo parte desse campo comparatista no sentido mais amplo a que eu me referi, né, quer dizer, sem uma preocupação disciplinar estrita, sem uma preocupação de enraizar, digamos assim, a pesquisa numa disciplina, numa pretensa disciplina chamada literatura comparada, mas pensando em problemas que foram levantados no âmbito do comparatismo, né, então eu posso falar disso mais posteriormente, talvez respondendo alguma das questões ou das intervenções de vocês, mas eu, isso não é a mera retórica, né, eu acho que tem parte importante da minha pesquisa hoje em curso que está inserida no âmbito disso que eu chamo um campo comparatista mais amplo, com um campo de problemas, de questões, de discussões e de intervenções, né, acadêmicas, institucionais, a que eu posso me referir, se for o caso. Bom, não quero me alongar muito aqui nessa primeira parte, Jobim, é só para então reiterar, né, essa, de novo, né, esse estranhamento, por um lado, né, de estar no âmbito de um projeto como esse, em que aqueles que me precederam aqui nos vídeos, né, tem tanto a dizer, né, tanto a ensinar a respeito dessa história mesmo, a história da constituição dos estudos literários e mais especificamente da literatura comparada no Grande Rio, mas ao mesmo tempo a minha alegria de, em alguma medida, poder testemunhar essa mediação, né, mediação que eu chamei de mediação carioca mesmo estando em Minas e de agora fazer parte, né, poder atuar especificamente no âmbito dessas, dessas instituições que foram formuladas, que são um produto dessa história, né, que você está ajudando a recontar aqui com esses depoimentos que você está colhendo, enfim, esse material. Me lembro do, do, tanto Ana Lúcia Oliveira quanto o Roberto Assisilo no, na, na conversa com o João, né, destacando a importância dessa, dessa anamnese, né, institucional e acadêmica, eu acho que também é um, é um modo de pertencimento, de criar pertencimento, né, para aqueles que não fizeram efetivamente parte dessa história, mas que foram afetados por ela de alguma maneira e que agora estão de uma maneira mais ativa, né, construindo, ajudando a construir e a levar essa história para frente, né. Bom, tá aí o Matheus também para testemunhar a novíssima aquisição aí também, que vem de fora e que testemunha a, o efeito dessa história, né, para além do, do, enfim, da, da, do Rio de Janeiro. É isso que eu tenho para dizer inicialmente, agradeço muitíssimo aqui o convite, estou à disposição de vocês. Muito obrigado, Nabil, eu vou passar então a palavra para o professor João César de Castro Rocha, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, por favor, professor João César. Vamos escutar o Matheus primeiro, que é recém-vindo. É? Ah, então, desculpa. Claro, felicidade é porque não, né. Então, professor Matheus de Brito também, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, recém-admitido em concurso. Por favor, Matheus. Seu áudio. Está sem som. Olha, melhor sem som, porque a gente não sabe o que eu estava falando antes, né? Então, eu queria agradecer também a possibilidade de estar aqui, fazer parte, trazer uma intervenção sobre o trabalho do Nabil, que eu venho acompanhando, né? É muito engraçado porque, a certo modo, quando eu entrei no doutorado, o Nabil já fazia, já tinha o mestrado, já tinha recebido um prêmio por conta do mestrado, né? E eu tive aquilo em mãozinha. Eu acho que também durante o meu doutorado ele defendeu, colocou lá, eu olhei o trabalho dele. Então, já faz um tempo que eu conheço um pouco do trabalho do Nabil, né? E dessa história, a história conceitual que ele vem elaborando, ou melhor dizendo, a história de Nabil como alguém que intervém junto aos conceitos. Eu acho que eu colocaria, sim, a coisa, né? E aí, pensando, logo no começo, o Nabil falou no... Ele falou, mencionou, né? A mediação carioca de duas formas, né? Uma memória de formação e também uma projeção, né? A projeção, acho que foi a parte menos desenvolvida aqui no fundo, né? Portanto, a vinda dele pro Rio e o trabalho que ele vem desenvolvendo junto e o encaminhamento, né? Das discussões atuais. Acho que no final ele também deixou isso em aberto agora, né? Como é que posso... Se vocês quiserem perguntar ou intervir sobre isso. Eu acho esse gesto muito interessante no trabalho do Nabil. Tem duas ou três passagens que eu tinha recordado. Peguei aqui o evento comparatista, né? Com a dedicatória do autor. E eu selecionei duas passagens, né? Só como uma espécie de motivo pra pensar isso. Ele vai falar, ele tá mencionando o Derrida, o Nabil tá mencionando o Derrida numa discussão e diz, de uma potência de futuro. Ele fala de desconstituições ex-apropriadoras, né? E uma preocupação com, seguindo o Derrida, a irredutibilidade à apropriação de conceitos. Esse é o grande, diria, aspecto, o grande momento de força que vai acompanhar toda a discussão teórica do Nabil, que não tá tão preocupado com absorver simplesmente conceitos e tudo mais. E aí eu tava pensando, talvez seja interessante pensar em que termos ficam esses trabalhos agora, né? Considerando também esse... Eu só mencionei uma passagem, né? Pensar esse tipo de gesto que tem sido característico do pensamento, né? Que o Nabil, ou você, Nabil, que tá trabalhando agora, vem desenvolvendo. E pensar também... Você mencionou o etos teórico junto à literatura comparada. Portanto, a teoria ocuparia essa instância de crítica e tentaria promover intervenções no quadro disciplinar, né? Eu queria que você falasse, talvez, um pouco sobre isso. Sobre como vem a sua discussão agora, né? Considerando os estudos da literatura no seu lugar institucional. Talvez isso seja interessante. Tá bom, Matheus, obrigado. Deixa eu ver se eu vou tentando responder aqui. E aí você me disse, eu tô contemplando exatamente a totalidade aí das suas questões, né? Bom, agradeço, claro, a pergunta, a intervenção. Então, como eu disse, né? Pensando no evento comparatista, nesse texto, ele termina de uma maneira que parece paradoxal, né? Porque você fala, é um livro sobre literatura comparada que vai recuando na história do comparatismo no Ocidente e chega uma espécie, assim, de encruzilhada, né? Que é um pouco aquilo que o Cutler chama de problema da comparabilidade. Quer dizer, se a gente passa, a partir de uma certa história da disciplina, a destravar a disciplina para a possibilidade de comparações que não sejam meramente factuais, como queriam lá os franceses, né? Fantig, Encarrego, Iarba, Linsperger, etc. E a gente pode chegar à possibilidade de comparar tudo com qualquer coisa, né? Qualquer livro, qualquer coisa, enfim. Da crise da literatura comparada velequiana para frente, até a contemporaneidade, você tem aí um problema que é o da própria identidade da disciplina, né? Ou de uma pretensa identidade disciplinar da literatura comparada no âmbito dos estudos literários. Então, essa é uma questão. Eu acho que, para mim, isso está claro e eu acho que, em termos da... Eu acho que eu abordei isso. Não sei se eu volto a isso. Quer dizer, é alguma coisa que vem à tona toda vez que surge a discussão sobre comparatismo, sobre literatura comparada. Mas eu não sei se eu tenho algo além disso para dizer a respeito dessa questão, né? E agora, como eu dizia agora há pouco, isso não nos impede de reconhecer que havendo ou não uma especificidade epistemológica ou institucional para uma disciplina chamada literatura comparada, é inegável que é um campo, né? É um pouco assim, é uma distinção entre de fato e de direito, né? Se de direito talvez não haja uma disciplinaridade estrito-senso para literatura comparada, de fato, na verdade, há todo um campo inegável e fascinante de questões, de problemas, de discussões que a literatura comparada abriu, que o comparatismo abriu internacionalmente, né? E que nós estamos inseridos nele, quer queiramos ou não, né? Quer dizer, de fato, as instituições mais pujantes no âmbito dos estudos literários são as instituições de literatura comparada. e agora, a gente sempre corre aquele risco, claro, de uma multiplicidade desconcertante a ponto de inviabilizar, por exemplo, a interlocução que é necessária, né? Assim, para a boa saúde, digamos, né? Acadêmica e disciplinar de uma área de estudos. Agora, eu acho que mesmo com esse risco vale a pena, quer dizer. E aí, mais especificamente, no que diz respeito à minha pesquisa atual, ou a parte importante dela, e aí você chamou atenção para isso que eu falei sobre a relação entre teoria da literatura e literatura comparada, né? Ou mais especificamente entre o que eu chamo entre a história da crítica e a literatura comparada. Então, se, de fato, no mestrado, no doutorado, e na maior parte das minhas pesquisas de lá para cá, eu acabei jogando muitas fichas, digamos assim, na história da crítica, né? Tentando repensar a história ou a historiografia da crítica literária como uma instância de reflexão, de auto-reflexão disciplinar e de abertura de possibilidades para os estudos literários, eu acho que há toda uma parceria a ser feita aí também entre a história da crítica e literatura comparada, né? Ou uma certa pesquisa em literatura comparada, e aí eu me refiro mais especificamente a alguma coisa que uma autora como a Pascale Casanova fez, né? No seu já famoso A República Mundial das Letras, quando ela tentou pensar em um campo literário internacional, né? E essas trocas, né? Esse movimento de trocas entre o que ela concebia, então, como um centro metropolitano e essas periferias, né? Quer dizer, o livro de lá para cá também agariou muitas críticas, muitas reservas, mas o que eu acho interessante é aquela questão que ela levanta do papel da tradução, né? Para a constituição desse campo literário mundial, internacional, e a certa altura ela sugere que nenhuma história do campo literário internacional estaria completa sem a história das traduções, das grandes obras, né? Das literaturas metropolitanas para línguas periféricas, digamos assim, né? Quer dizer, pensando nisso, né? Eu acho que, por outro lado, é indissociável dessa história da tradução dessas obras, porque quando você pensa tradução de grandes obras das literaturas metropolitanas para as periferias ou para os lugares não hegemônicos do campo literário, você está pensando em recepção, né? Em aclimatação, em modos de recepção, e em que medida você teria uma intervenção ou uma atuação desses pontos não hegemônicos em relação à constituição desse campo literário internacional. Mas é preciso pensar mais especificamente também na fortuna crítica, né? Na produção de textos a respeito dessas obras fundamentais. Então, tem uma pesquisa minha agora em curso com o apoio da Faperge, tem alguns alunos também colocando a mão na massa nisso, já conversei com você sobre isso, inclusive, sobre aquilo que a gente poderia pensar para além de uma literatura mundial, né? Uma world literature, no sentido que é muito presente, muito central na discussão na literatura comparada contemporânea, pensar, assim, numa espécie de fortuna crítica mundial, né? Quer dizer, em que medida também a tradução de certos textos fundamentais a respeito dessas obras centrais, né? Nas literaturas metropolitanas, não vai também ajudando a constituir esse campo literário internacional. Então, nesse sentido, a gente pode pensar, eu trabalho especificamente com a fortuna crítica do Kafka, né? Eu acho que é um autor com quem eu sempre tive, enfim, envolvido em termos de pesquisa desde o final da minha graduação, e é um autor cuja fortuna crítica, ou pelo menos as linhas de força fundamentais da sua fortuna crítica, eu conheço razoavelmente bem. Então, seria interessante pensar, né, esse movimento, quer dizer, em que medida isso que eu estou chamando de uma fortuna crítica mundial, quer dizer, a tradução dessa fortuna crítica, que vai ser indissociável dessa leitura acadêmica de um determinado autor, de um autor central, por exemplo, do chamado cânone ocidental como Kafka, também nos ajuda, por um lado, a revelar o que é o campo literário brasileiro, assim, eu falo em termos de constituição, de linhas de força teóricas, né, e em que medida ou não isso contribui para um diálogo periferia-metrópole, ou o termo que você queira dar, né. Então, em alguma medida, com essa pesquisa, que está incipiente ainda, eu penso aí numa colaboração efetiva entre uma pesquisa de literatura comparada, porque, querendo ou não, o mote todo dessa pesquisa vem lá de um livro fundamental como aquele da Pascal Casanova, e a história da crítica, né, em que medida poderia haver uma colaboração entre esses dois campos que nos ajudasse a iluminar uma série de questões a respeito de, quer dizer, é uma via de mão dupla, né, claro, quer dizer, não só a teoria pensando fundamentos e rumos e estruturação da literatura comparada, mas também o contrário, né, a uma certa pesquisa, inclusive empírica, né, em literatura comparada, iluminando aí questões da teoria da literatura ou da história da crítica, né, isso é para dar um exemplo de como eu levo a sério essa ideia de que, mesmo eu tendo escrito sobre essa fragilidade epistemológica da literatura comparada como campo disciplinar, eu acredito que o campo comparatista, no sentido mais amplo, né, é de fato altamente produtivo e a gente deve a ele, ou vincula a ele, devemos vincular a ele aquilo que de mais interessante vem sendo produzido já há muito tempo nos estudos literários, né, e não, imagino eu, no campo da história literária pura e simplesmente ou do estudo das literaturas nacionais, né. É isso, não sei se eu respondi, mas acho que você fez uma provocação meio assim, ó, então diz aí qual é que é a sua, né, se você acredita nessa contribuição, então explicita isso daí que você está prometendo, né. É, no fundo, tomando novamente a palavra agora, aproveitando o intervalo, a pergunta seria, né, como você respondeu, como você tem feito a crítica disso e como você tem desenvolvido num determinado sentido, e o que você está fazendo de um certo modo é crítica comparada, né, portanto é o estudo dentro de um quadro, né, de um modelo ou matriz da literatura comparada, só que aplicado a esse método de curso da crítica, né. Sim. Portanto, é você estar juntando o impulso teórico do observador que faz a crítica do estudo da literatura comparada ao próprio método, né, tá, como é que eu digo isso, tá juntando as duas coisas, as duas forças, né. É, ok. Sim, sim, é isso, Matheus. É isso. Obrigado. Obrigado, Matheus. É, por favor, professor João César de Castro Rocha. Obrigado, Jobim. Deixa eu, por principio, mais uma vez, felicitando o Jobim pelo projeto e agradecendo pela oportunidade de dialogar com o Nabil. Eu tenho um grande apreço pelo trabalho do Nabil e o que eu fiz, então, para a nossa conversa de hoje foi reler. Eu creio, Nabil, que eu tenho as suas obras completas, ou pelo menos, por enquanto, completas. E eu vou tentar propor duas perguntas. As perguntas que é como base uma proposta. Eu me fiz uma pergunta e a pergunta seria, o Nabil, evidentemente, é de uma outra geração. Eu, Jobim, Roberto Assis, Luiz Costa Lima, somos muito mais idosos do que o Nabil. Então, a pergunta que eu me fiz é se haveria, não exatamente um traço geracional, mas que diferenças poderia haver do fato de que boa parte da formação do Nabil ocorre justamente a partir da reconstrução do campo que ele esboçou no início da sua fala. Eu vou propor, então, Nabil, dois eixos de reflexão como hipóteses para pensar o que você tem feito com a esperança de que ajude no nosso diálogo. Eu vou propor, então, que nos seus trabalhos há, inicialmente, um eixo que é uma relação tensa, e esse talvez seja o eixo principal, entre três formas de abordagem do literário. A crítica literária, a teoria da literatura e a literatura comparada. Então, me parece que boa parte da sua reflexão é uma tentativa de compreender como, historicamente, esses três olhares se aproximaram, sobretudo, como eles se afastaram e como eles constituíram disciplinas próprias. E como, em boa medida, a teoria da literatura e a literatura comparada afirmam a sua disciplinaridade, chamando atenção para o caráter propriamente indisciplinado da crítica literária. Não é casual, então, observar que crítica literária Tucur é uma atividade pré-universitária. Crítica literária Tucur desde sempre há. Ao passo que a teoria literária, a teoria da literatura e a literatura comparada, elas são indissociáveis de um determinado ambiente, que não é apenas uma esfera pública literária, como dizia o Habermas, mas é da universidade. E não de uma universidade qualquer, mas o apogeu real dessas disciplinas ocorre, sobretudo, da teoria literária a partir de uma deriva de caráter modernista, portanto, em alguma medida, metalinguístico. Se isso faz sentido para você, Nabil, me parece que, num primeiro momento, o que você faz de maneira muito clara é chamar a atenção para o fato de como a teoria da literatura se institucionaliza a partir do encontro, chamemos, de um borde expiatório, só para dar um caráter mais dramático à reflexão. E o borde expiatório é a crítica literária. Se nós compreendemos a crítica literária como a determinação de um valor. Por exemplo, num livro que você organizou em 2016 para a Faculdade de Letras da UFMG, cujo título já é revelador, A Crítica Literária e a Função da Teoria Reflexão em Quatro Tempos, você chama a atenção precisamente para o fato de que um dos autores mais importantes na sua formação na UFMG, o Luiz Costa Lima, você chama a atenção para o fato de que o Luiz Costa Lima afirma. Você diz, então, você cita o Luiz Costa Lima e aí desenvolve a sua reflexão. É raro encontrar-se em crítico de arte ou da literatura a indagação do que ele precisamente faz. Como se a crítica se autolegitimasse? Você segue com a reflexão e antes você havia citado Alfredo Coutinho, justamente nessa separação entre um olhar propedeutico, propriamente, portanto, crítico no sentido kantiano, a crítica como uma propedeutica para a doutrina que ele escreveu. E, em ambos os casos, o que haveria, então, é uma oposição clara. Haveria um olhar impressionista, é a crítica literária, que tem um meio próprio, jornal ou o que seja, e haveria um olhar que se aproxima de uma certa cientificidade, que seria o da teoria da literatura. No livro posterior, acho que é o seu livro mais recente, Nabil, que também é o mais ambicioso em termos do que o Matheus Brito, de Brito, disse muito bem, uma espécie de crítica comparativa da própria crítica ou da sua história. O livro é de 2021, não é isso, Nabil? 2020. Você, então, tem uma leitura muito impressionante, eu considero bastante original e muito forte, do manual do René Velick e do Austin Warren, A Teoria da Literatura, em que você vê nele uma resposta kantiana ao próprio Kant, isto é, naquela formulação da crítica como sendo não uma atividade judicativa, mas uma atividade de determinação das próprias possibilidades de conhecimento. E como uma resposta kantiana ao próprio Kant, porque desdobrando esta ideia, o René Velick, o Austin Warren, de fato, apresentam não apenas uma reflexão teórica, mas questões bem pragmáticas para avaliação do objeto literário. Por fim, há um segundo momento em que a disciplina literatura comparada aparece de duas formas. No princípio, você chama atenção para o fato que, num momento inaugural da disciplina, como você mesmo diz, o ato original da literatura comparada, eu estou citando, como disciplina autônoma no interior dos estudos literários, que garantiria a ela legitimidade histórica, atestando assim seu direito à existência. E, mais uma vez, há uma cisão. E você mesmo diz que é possível, então, vou citar esse gesto fundador, legitimador da literatura comparada como disciplina, poderia ser formalizado nos dois postulados seguintes. Comparatismo não é crítica, crítica não é comparatismo. Então, em alguma medida, me parece que você chama atenção de maneira muito aguda para o fato de que a institucionalização da teoria da literatura e da literatura comparada, o que é mais óbvio no caso da teoria da literatura, porque a sua institucionalização é do século XX, mas já está presente na própria institucionalização da literatura comparada, que está ali bem no linear do século XIX para o século XX, me parece que essa institucionalização ocorre às custas da crítica literária, que é, por assim dizer, relegada a um papel menor. Creio, então, que boa parte da originalidade do seu olhar em relação ao que todos nós que viemos antes fizemos é que, de maneira deliberada, eu imagino, você está dizendo que essas três pontas, crítica literária, teoria da literatura e literatura comparada, precisam ser mais bem pensadas porque há mais elos de contato do que se imagina. Seria, então, a primeira pergunta, o primeiro eixo que eu vejo no seu trabalho. O segundo eixo, então, Nabil, que seria também uma leitura do que você tem produzido, me conduz a um texto que não é exatamente o que o Matheus de Brito mencionou, mas é na mesma linha, que é esse seu trabalho que recebeu o Prêmio Professor Rubens Murilo Marques de 2014, que se intitula Ensino de Literatura e Desenvolvimento da Competência Crítica. O subtítulo, hoje, você não usaria, Nabil, mas está aqui uma questão de uma via didático-pedagógica, porque, ao que parece, essa terceira via não decola. É verdade. E o que você realiza, então, você diz logo no princípio que um dos objetivos possíveis para um ensino inovador da teoria da literatura seria justamente essas pontas que se atam, você diz. Proporcionar ao graduando em letras, futuro professor de língua e literatura, uma formação teórico-prática, eu chamo a atenção para a junção teórico-prática em crítica literária, na qual, assumindo-se como protagonista do processo, vê-se incapaz de progressivamente aprender a dupla dimensão constitutiva do juízo crítico como instância discursiva, cognitiva, o que, tradicionalmente, ficou apenas do lado da teoria da literatura, que busca responder o que é, afinal, o texto criticado, que é uma pergunta de recorte metalinguístico próprio das preocupações modernistas que fundamentam a institucionalização da teoria da literatura, e valorativa, que busca responder quanto vale, afinal, o texto criticado. E essa é uma decisão particularmente corajosa, porque se há algo que esteve sob fogo cerrado por muito tempo na teoria da literatura, era justamente a questão do valor, que parecia excessivamente subjetiva. Seria uma questão propriamente estética, no sentido kantiano, isto é, aquela que nunca pode ser a científica, porque sempre é da ordem do posterior. Num texto mais recente, também é um ensaio, mas que se relaciona intrinsecamente com o que eu acabei de ler, que é de 2017, que é por uma pedagogia literária do como ser, você, então, chama atenção para o fato que em 2009, no segundo ano do seu doutorado, você, ao ministrar um curso, realizou uma experiência que é o que me parece ainda hoje você anda às voltas com ela, porque a experiência está sistematizada naquele trecho que eu li e basicamente consistia em propor aos alunos três perguntas. O que é literatura? Que seria a pergunta a característica da literatura comparada? O que é a boa literatura? A literatura de qualidade? O que seria a característica da crítica literária? O que quer dizer saber ler bem uma obra literária? O que parece implicar de alguma forma um gesto comparativo com outras formas de leitura? O que levaria ao cerne da literatura comparada? E você conclui com essa hipótese muito interessante de uma pedagogia literária do como ser da qual não se afastaria a competência teórica de uma competência crítica determinada, que seria uma leitura específica, especialmente complexa, de um texto que é dominado pelo pacto do como ser, no sentido da filosofia do como ser, do Hans Feinger. Me parece, então, Nabil, que essa diferença que você trouxe e que você continua trazendo para os estudos de teoria da literatura se refere muito a uma preocupação de recorte pedagógico, que é incomum. Não havia essa preocupação nenhuma. Na verdade, em Costa Lima, Silviano Santiago, não havia essa preocupação. Seria quase considerado como uma preocupação menor. Seria uma preocupação de caráter pedagógico. E aqui, recordando o caráter extraordinariamente pejorativo que a palavra tem, que o adjetivo possui, em boa parte, dos nossos usos. Terceiro eixo, não é, viu? Então, são dois eixos que eu trago para a sua consideração para que você nos diga se é uma forma adequada de compreender o seu trabalho. Então, não são perguntas, exatamente perguntas, são, na verdade, reflexões para você. A pergunta seria o terceiro eixo. Eu perguntaria, Nabil, por que essa diferença? Por que uma pessoa tão mais jovem como você tem essa preocupação de resgatar o caráter valorativo da crítica de resgatar o caráter pedagógico, ainda que de uma forma complexa, uma leitura kantiana do René Vellick e do Orkno Warren, que eu acho que surpreenderia os próprios. Vellick e Warren. E, certamente, os deixaria muito felizes. Por que o seu esforço de uma pedagogia do como ser? Por que essa preocupação tão grande de unir o aspecto teórico-prático nas suas palavras? Eu parei de pensar, Nabil, isso não seria porque a geração que se forma a partir da década de 60 é uma geração para a qual a universidade era sólida, o conhecimento que se produzia na universidade não era contestado e a literatura ainda importava e muito para os destinos do país. E a crítica literária se via com uma seriedade que hoje nos parece cômica. em que medida para você, Nabil, para a sua geração, o verdadeiro desafio é saber se na próxima daqui a 10 anos ainda teremos alunos e se daqui a 10 anos estes alunos ainda terão algo a fazer. Em que medida essa sua preocupação teórico-prática nos seus termos também é uma resposta à uma urgência do momento presente? Mais uma vez, muito obrigado, Nabil, pelo diálogo. Obrigado, Jobim, pelo projeto, que de fato acho que é um projeto de grande importância. Uau! Obrigado você, João, pela generosidade da interlocução e de propor esse mapeamento do que eu venho fazendo. Eu concordo com você. Te ouvindo falar, sobretudo lá na primeira parte, você está pensando crítica, teoria e literatura comparada, me ocorreu alguma coisa como se em alguma medida para quem fosse acompanhando esse trajeto dessa minha produção, pudesse pensar que há alguma coisa como uma espécie de redenção da crítica, uma tentativa de redimir ou de repensar ou de redimir mesmo a crítica literária como campo, como... Pensando ali no modo como você começa a colocar as coisas, que a teoria da literatura, tanto a teoria da literatura por um lado quanto a literatura comparada por outro, teriam se institucionalizado às custas da crítica literária como a partir de então um objeto ou uma prática não acadêmica. No caso da literatura comparada, sem dúvida, aquele trecho lá do livro que você retomou agora, em que eu estou lendo lá os pais fundadores dessa institucionalização da literatura comparada na França no comecinho do século XX, final do XIX, início do XX, naquela ideia de que... Bom, para poder fundar uma disciplina que tenha a sua grande linha de força na comparação, eu preciso, primeiro, reconhecer que essa comparação já é feita de outra maneira por uma outra disciplina ou por um outro campo, por uma outra atividade, no caso, a crítica literária, porque essa é o grande, é a grande brecha dessa argumentação da literatura comparada como a disciplina comparativa por excelência ou comparadora por excelência nos estudos literários, e aí, então, eu preciso dizer, ok, a crítica compara, mas não compara da maneira que a literatura comparada compara, quer dizer, a literatura comparada não pode ser um mero paralelo retórico como vem se fazendo desde os clássicos, a mera aproximação entre obras que não tenham entre si, enfim, relações de fato, como vai se dizer ali nessa literatura comparada positivista, de base positivista e determinista. Então, é interessante pensar o meu livro, até o evento comparatista, como esse recuo, é uma desconstrução mesmo da história de um certo discurso comparatista, e o livro vai de trás para frente, ele começa com a espiva declarando a morte da disciplina já no século XXI, recua lá para a famosa crise da literatura comparada com Vélez, etc., aquela querela entre uma escola americana e uma escola francesa, para ir, então, depois lá para essa cena inaugural, essa cena fundadora da disciplina, da literatura comparada como disciplina na França do início do século XX. Então, nesse sentido, acho que há, sim, quase que uma tentativa de redimir, o título já é provocativo, nesse sentido, da morte da literatura comparada ao nascimento da crítica. Tem alguma coisa aí que é uma reabilitação da crítica em outros termos, da crítica literária pensável como, sim, campo acadêmico, como atividade acadêmica, e acho que você identificou isso muito bem. Em relação à teoria da literatura, é bem mais complexo, porque, de fato, você tem, de acordo com uma certa concepção de teoria da literatura, a exclusão da crítica literária também, e um pouco a repetição desse gesto de dizer assim, olha, a literatura comparada é científica, a crítica não. A teoria da literatura é pretensamente científica, é acadêmica, a crítica literária não. Mas aí é curioso, porque em relação à teoria da literatura você tem uma bifurcação. Primeiro, eu queria mencionar a sua contribuição a isso, entre outras, mas o livro Crítica Literária em Busca do Tempo Perdido, em que você recupera essa história institucional, esse momento de institucionalização dos estudos literários no Brasil, especificamente, essa querela, academia versus rodapé, enfim, a Fran e o Coutinho, a Álvaro Lins, e toda essa cena, você revisita, na verdade, essa cena da institucionalização e dessa querela entre um pretento estudo científico ou acadêmico da literatura versus aquilo que vai ser descartado como mero subjetivismo, como a crítica, como sendo uma atividade enredada numa subjetividade ou num subjetivismo incontornável. Mas no caso da teoria, você tem uma bifurcação interessante, que é, num primeiro momento, ou para uma certa concepção de teoria, não há uma oposição teoria e crítica, há uma espécie de hierarquia, que é a própria concepção do Velec, que no Brasil vai ser a do Afrânio Coutinho. A ideia de que a teoria é a metacrítica, a teoria é aquela disciplina que vai fornecer à crítica literária os parâmetros que vão tornar, finalmente, a crítica literária uma atividade científica, uma atividade objetiva. Então, os conceitos, os operadores de leitura, o método. Então, essa é a concepção velequiana, não nasce com veleques, ela tem uma outra história, como eu tento mostrar no meu livro, mas ela vai se tornar uma certa concepção bastante atraente num certo sentido, ou muito popular num certo sentido, que é aquela de uma propedeutica mesmo, de uma disciplina preparatória, quer dizer, não é à toa que nos nossos currículos, ainda hoje, você tem teoria nos primeiros períodos e as literaturas nacionais vão ser estudadas depois, supostamente, à luz desse arcabouço teórico, metodológico, fornecido pela teoria, mas você tem uma segunda concepção, essa sim é excludente, essa sim pressupõe a teoria como uma filosofia da literatura, uma reflexão mais abstrata sobre literariedade, e aí aquele texto que você citou lá no diálogo com Costa Lima passa por aí, tem um título provocativo também, o sequestro da crítica na teoria literária à brasileira, que é um pouco essa ideia de que, numa certa concepção que vem do estruturalismo, que vem e que prossegue nessa via mais filosofante, digamos assim, da teoria da literatura, tem sim aquilo que a gente poderia pensar numa intenção, numa pretensão de exclusividade da teoria da literatura, como sendo assim, a partir de um determinado momento, a única atividade digna de um estudo acadêmico e de pesquisa seria a teoria nesse segundo sentido de uma atividade, de uma pesquisa sobre a literariedade que exclui ou que excluiria absolutamente todo e qualquer juízo de valor que é intrínseco à própria atividade crítica. E aí, então, você está certíssimo nisso. Eu faria apenas esse matiz porque, mais uma vez, parece, para quem lê o conjunto do que eu tenho feito, de novo, uma espécie de reabilitação da crítica, uma espécie de tentativa de redimir a crítica, quer dizer, no sentido de, olha, alguma coisa se perdeu aqui nessa deriva da teoria da literatura mais abstrata, da teoria da literatura como uma pesquisa sobre a literariedade, algo se perdeu e é algo fundamental. E isso está ligado com o outro ponto que você levanta que é o do ensino de literatura, né, João? Porque, primeiro, antes mesmo de chegar na questão do ensino, a gente poderia pensar, assim, numa dimensão da leitura, o que os nossos alunos que gostam de literatura, que têm o hábito de ler literatura e que são cada vez mais raros, como você mesmo lembrou, eles têm ali uma relação que é claramente valorativa com aquilo que eles leem, né? É claro que você pode perguntar, quer dizer, aquelas perguntas a que você se referiu, o que é literatura, o que é boa literatura, ou por que você acha que o que você lê é bom, ou por que você gosta daquilo que você gosta, tem uma dimensão valorativa que pode ser simplesmente castrada por essa perspectiva teórica mais abstrata, né? No sentido de dizer, olha, isso, você não deve se ocupar disso academicamente, o que interessa, então, é a questão da literariedade. Mas, na outra chave da teoria da literatura, como uma reflexão sobre a crítica, como uma metacrítica, que não só é a do Velho, aqui de tantos outros, mas é, por exemplo, a do Companhon, né? O Companhon vai retomar essa ideia da teoria como metacrítica, e é aí também que é um espaço para a história da crítica, né? É uma outra relação, né? É uma relação, e aí sim, claro, aí o que eu defendo é que essa relação não deve ser a do Velho, né? A ideia do manual de teoria, a teoria da literatura como sendo a grande, como diz, é para tomar o termo lá do Velho e Warren, né? O órgano dos métodos, né? Quer dizer, uma súmula, uma síntese teórico-metodológica a ser ensinada como texto-base, tal como no ensino de ciência você tem lá o textbook, né? O manual regulamentando uma atividade crítica, mas é o contrário, né? É essa metacrítica que vai exatamente levar à dissolução dessas pretensas hegemonias metodológicas, conceituais, e abrir o campo para leituras diversas, né? Para leituras que reconheçam, inclusive, esse caráter agonístico da crítica, né? Quer dizer, afirmar A ou B ou C a respeito de um mesmo texto tem consequências que não são apenas epistemológicas, acadêmicas, mas políticas, ideológicas, enfim. Então, eu acho que isso acaba justificando o meu interesse cada vez maior pela questão do ensino, e você tem razão, isso é raro, pelo menos na teoria da literatura no Brasil ou no mundo latino, digamos assim, já que no mundo de língua inglesa não é tão raro assim, né? Você pode pensar que todo grande teórico da literatura de língua inglesa, ou quase todos, tem alguma coisa a dizer sobre ensino de literatura, né? Assim, desde, enfim, Paul DeMann, Northrop Frye, quer dizer, você vai pegar esses caras que estão numa tradição, né? Da universidade de língua inglesa, eles estão preocupados com isso, com esse caráter mais pragmático, e eu acho que aqui eu começo a tentar responder a sua última pergunta, né? E que isso foi se tornando fundamental para mim, a ponto de se tornar lá um capítulo da minha tese, a respeito do qual todo mundo perguntava com espanto, né? Você tratou de literatura comparada e tratou de história da crítica. Por que um capítulo sobre ensino de literatura, né? Como se fosse uma mancha mesmo, assim, na tese, né? Você vai agora, entendeu? Você fez aqui um trabalho legal, agora você vai ladeira abaixo, né? Você vai botar tudo a perder falando de ensino de literatura. E aí eu acho que, eu concordo com você totalmente, é essa questão da justificativa social e institucional do nosso campo, né? Como você diz, a questão geracional, em alguma medida, eu e aqueles que vêm depois de mim, né? O Matheus, enfim, os mais jovens, são herdeiros dessa história que você recupera lá na sua fala, né? No projeto Jobim, especificamente em relação ao ERG, né? Que é uma história de muito trabalho, muita luta ali, muita para instituir a universidade, instituir a pós-graduação de qualidade na nossa área, né? Mas aquela pergunta que você faz é fundamental, até quando, né? Até quando a gente pode confiar na solidez dessas instituições que foram construídas ao longo de décadas, né? No caso do Brasil, muito recentemente, né? No caso do Brasil, ainda comparado com outros contextos, muito recentemente. Mas a custa de muito trabalho, muito esforço, e eu acho que para a minha geração que já usufrui, né? Do benefício aí de poder entrar numa pós-graduação como a da UFMG, no meu caso, já era nota 7 da CAPES quando eu entrei, com uma estrutura, né? De intercâmbio, de convênio, de boa biblioteca, de... Essa pergunta é fundamental, quer dizer, o que que mantém como campo acadêmico e como... O que que justifica socialmente, academicamente, a existência de programas de pós-graduação em estudos literários no Brasil e no mundo, mas vamos pensar especificamente no Brasil, né? E aí, é impossível não pensar na questão do ensino de literatura na educação básica, né? Porque, no fim das contas, socialmente, para o público mais amplo, a literatura, o ensino de literatura existe ou não na escola, né? Na escola e como matéria, né? Que se justifica como tal na formação dos indivíduos e dos cidadãos, né? E aí, claro, há uma série de reflexões a respeito do que que seria, afinal, essa função da leitura literária, do ensino de literatura, do estudo da literatura. Mas se isso mingua, né? No âmbito da educação básica. E aí, eu tenho também as minhas hipóteses, né? Resumindo muito o que eu acho é que, evidentemente, aquele argumento clássico, iluminista, que remonta ao século XVIII, né? Schiller e outros de que a educação estética é necessária porque ela humaniza, né? Os indivíduos e, ou para citar o Antônio Cândido lá do direito da literatura, confirma o que há de humano em nós, né? Esse argumento, por mais belo que seja, e ele continua presente em todas as grandes justificativas para o ensino de literatura, inclusive nos documentos oficiais do Ministério da Educação, ele tende a agirar em falso, né? Ele tende a soar meio vazio, como você diz, né? Num momento em que a própria prática ou a própria experiência da leitura se torna tão fluida e tão, na verdade, reconfigurada pelas novas mídias, etc., ficar insistindo nesse argumento clássico, iluminista, né? Do poder que a literatura tem de tornar as pessoas melhores, não parece funcionar adequadamente ou não parece funcionar de maneira convincente para justificar, né? A existência do ensino de literatura na educação básica, quanto, e isso afeta diretamente a nossa, a nossa, a justificativa do nosso campo, da nossa área. Então, eu acho que em um determinado momento, eu consigo ali vislumbrar, mesmo numa torre de marfim, né? Porque realmente eu também poderia narrar aqui com uma certa melancolia, assim, um saudosismo, melancolia, o meu momento de formação ali na UFMG e de uma certa universidade que me parece que também não existe mais e que foi reconfigurada de inúmeras formas para o bem e para o mal, né? Mas, assim, eu consegui vislumbrar ali que isso é fundamental, isso é central, né? Quer dizer, que a gente tem que se ocupar disso cada vez mais e o que eu tento fazer nesses textos que você se referiu é tentar encaminhar algumas iniciativas para repensar essa questão, né? Quando você tem figuras, né? Do porte de um Northrop Frye ou do porte de um Antônio Cândido que dizem assim, o que se ensina quando se diz ensinar literatura? Não é literatura, mas a crítica literária, né? Ou seja, um certo modo de se ler literatura, essa reflexão sobre a crítica e sua interlocução, sua interface com o ensino é fundamental, né? Não tem como deixar de pensar nisso. Não adianta a gente pensar que a gente está protegido institucionalmente na universidade e que isso não vai chegar. Já chegou, já chegou e é cada vez mais fundamental pensar nisso tudo. Então, é isso, João. Acho que é como eu responderia a sua pergunta. De novo, eu te agradeço muito pela generosidade aí da recapitulação aí do que eu fiz e também pelas provocações que me levam a pensar nisso e fico muito feliz de ter em você, né? Também um interlocutor para levar isso à frente. Obrigado. Obrigado, Nabil. Obrigado, João. Obrigado, João. Obrigado, Nabil. Bem, então, agora eu vou fazer também uma série de observações aqui e depois uma pergunta para o Nabil, né? Naturalmente, ele pode e deve falar sobre essas observações que eu vou falar, vou fazer a seguir, né? E a pergunta, ficar à vontade para responder. Olha, Nabil, eu acho muito interessante, né? Uma série de coisas que você coloca, né? Eu aqui vou me me ater mais ao campo aqui do comparatismo porque, afinal, o projeto é sobre isso aqui especificamente. Mas quero dizer que sou solidário com as suas observações sobre a questão do ensino, né? A importância de uma atenção continuada e cada vez maior nossa em relação a esse campo do ensino, né? E também creio que esse tipo de olhar que você apontou aí em relação aos pesquisadores e docentes que trabalham com essa questão do ensino, né? Haver um certo esnobismo por parte da academia em relação a essa atividade é uma coisa que só não poderia ser mais estúpida por falta de espaço, né? e efetivamente infelizmente é uma realidade com a qual a gente tem que lidar, né? Cotidianamente. Bom, eu creio, Nabil, que nós temos aqui uma série de coisas aqui interessantes para levantar no que diz respeito ao que você no seu percurso argumentativo levantou, né? Eu começaria talvez por fazer uma nuança em relação a essa questão que você coloca da literatura comparada em relação à história da literatura porque eu acho que historicamente não há uma disputa entre esses dois campos ao contrário eu acho que a instalação de um veio muito superposta do outro como aliás é muito comum aqui nos estudos literários a gente procura fazer separações mas elas são mais da ordem do de uma simplificação às vezes uma super simplificação excessiva até, né? Em relação ao que a gente tem de realidade porque por exemplo desde o século XIX como você falou quando o comparatismo se instala disciplinarmente é uma relação com a história literária então, por exemplo a Histoire de la Literature Française au Moyenage com Paris au Literature Retangère que é de 1841 do Jean-Jacques Amperre que é uma obra considerada precursora no campo ela já traz no próprio título a referência àquela relação outra referência na área o Paul Van Teggen autor de La Literature Comparée de 1931 ele escreveu antes daquela obra Precide Histoire Littéraire de l'Europe depuis la Renaissance que é de 1925 e nos Estados Unidos muitas décadas depois dessas publicações dessas duas publicações que eu acabei de citar do Paul Van Teggen o Werner Frides que aliás foi professor do Eduardo Coutinho nosso primeiro entrevistado ele declara no seu Outline of Comparative Literature que é de 1954 ou seja bem posterior que o mais sério rival dessa obra o Outline of Comparative Literature é não o La Literature Comparée de 1931 mas sim esse Precide Histoire Littéraire de l'Europe depuis la Renaissance de 1925 do Paul Van Teggen ou seja o Van Teggen fazia os dois lados e o Werner que está fazendo um livro que se supõe que seja um Outline of Comparative Literature declara que o principal concorrente dele não é La Literature Comparée mas o livro de História Literária da Europa que o Van Teggen escreveu então isso acho que são coisas que demonstram que a gente precisa de também pensar numa certa interseção entre essas várias vertentes e acho que também você tem até já que estamos falando aqui dos Estados Unidos e você fez esse trabalho seu na sua tese da qual fui banca um trabalho muito bom excelente sobre o Velek e eu lembro também que o Velek que é visto como autor desse manual embora ele tenha feito o manual com o Warren que na época era mais conhecido do que ele na academia norte-americana porque ele Velek era um emigrado aliás como emigrados foram muitos desses nomes desses nomes tutelares da teoria e do comparatismo nos Estados Unidos essas primeiras gerações de comparatistas que atuaram na academia norte-americana como é o caso do Werner Friedrich que acabei de situar aqui eram europeus que se mudaram para os Estados Unidos em grande parte ou muitas vezes por causa da grande guerra ou das guerras que foram próximas a primeira e a segunda e então o Velek que escreveu essa teoria da literatura ele era professor de literatura comparada lá em Yale então eu acho que de alguma maneira eu o campo do comparatismo tem um histórico de produção teórica que a gente sempre fala por exemplo desses desse desse hábito não é um hábito é uma coisa demandada pela própria Associação Americana de Literatura Comparada de tantos em tantos de tanto em tanto tempo produzir relatórios que acabam sendo utilizados por nós para discutirmos as teorias a partir das quais se faz o comparatismo mas isso é perfeitamente explicável até porque enfim é um dos ícones desta teoria literária norte-americana ele também é professor de literatura comparada e também responsável por criticar as bases teóricas do comparatismo francês anteriormente predominantes que é o caso do velec especificamente achei interessante você levantar essa questão do comparatismo do seu interesse inclusive pelo comparatismo relacionado à crítica e desse tipo de argumento que efetivamente está presente em mais de um texto no qual isso é tematizado de que a crítica é sempre comparativa porque você vai comparar autores com outros autores obras com outras obras etc etc né então eu acho também que você tem a questão posta aqui se formos pensar em termos disciplinares especificamente aqui no Brasil né porque nós temos um quadro acadêmico que é diferente de outros lugares né então por exemplo né nos Estados Unidos e na Europa é o a teoria da literatura ela normalmente não é apresentada como disciplina né ela faz parte em termos de 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 elemento que que está presente nas salas de aula ela faz parte do ensino de literatura mas ela não não está configurada né como assim como no Brasil no Brasil nós temos uma disciplina é teoria da literatura né e por outro lado você tem mais cadeiras né de literatura comparada né nos Estados Unidos e na Europa do que tem aqui né você veja que se você for fazer uma pesquisa né nas nas principais universidades brasileiras aqui né você vai ter um número muito pequeno de cadeiras especificamente de literatura comparada o que parece entrar em contradição com o fato de que você tem uma associação brasileira de literatura comparada que é a maior da América do Sul né da América Latina eu diria né e da qual aliás o João já foi presidente né diga-se de passagem e mas isso também tem um eu acho um histórico aqui local que é o seguinte né você tem a presença do comparatismo e você próprio já levantou anteriormente que havia e há uma argumentação de que o comparatismo né ele não é exclusivo da literatura comparada e até um questionamento sobre a presença dessa disciplina não poder se sustentar apenas pelo fato de que ela produz comparações já que você alegou em relação a crítica literária mas também poderia ser feita em relação a outras outras modalidades né de trabalho nos estudos literários então essa essa argumentação né que está presente né ela na verdade não é só o que explica essa grande capacidade agregadora né da 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 de associações como o caso da Associação Brasileira Literatura Comparada mas me parece o fato de que inclusive já teve uma discussão sobre isso eu me lembro que eu fui chamado no quando quando a Bralique foi lá no Paraná já nem me lembro isso já faz mais de 10 anos né o Paraná foi é você não foi depois do Paraná você foi depois do de Belém né João então o Paraná deve ter sido deve ter sido antes de 2010 deve ter sido há uns 15 anos atrás né é porque estava é sendo levantada a argumentação de que a Bralique deveria se chamar Abralite Associação Brasileira de Literatura já que ela agregava é é alhos e bugalhos em seu interior né e e efetivamente eu produzi uma argumentação naquela época não é o caso aqui de 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 levantar mas é o caso sim de 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 saber aqui a sua opinião porque na verdade você tem você levantou isso em relação a a crítica literária né de que é esse argumento que não é um argumento é nem 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 você disse não é um argumento sim é um argumento que foi levantado aí historicamente de que a crítica inevitavelmente é comparativa porque ela ela vai é comparar né é autores obras e enfim contextos e o que mais você quiser aí né para chegar a alguma conclusão sobre aquilo que é o objeto de sua atenção naquele respectivo momento né o que é verdadeiro mas especificamente no caso me parece que assim não é um caso só brasileiro né eu já acho que até já comentei com você privadamente né de que né me parece ser um caso mais para o internacional e eu já inclusive levantei essa hipótese em vários fóruns internacionais de que de fato a maior parte das atividades que a gente poderia chamar de comparatistas né a maior parte é feita no âmbito de disciplinas de literatura nacional por várias razões né a primeira é que evidentemente há um volume maior de emprego né para essas literaturas nacionais do que para literatura comparada não só aqui mas também no exterior né e e até em departamentos do exterior lá nos Estados Unidos por exemplo né você você está concorrendo a uma cadeira nacional mas tem uma uma formação incomparada né isso pode ser uma coisa interessante até para o departamento de contratar porque assim se for um departamento de Spanish and Portuguese né e você tem também além de da língua portuguesa e da cultura das culturas de língua portuguesa as de língua a língua espanhola e as culturas de língua espanhola você vai estar mais bem situado para conseguir o emprego né digamos assim então há uma no caso norte-americano pelo menos né há essa coisa assim de uma valorização desse diploma de pós-graduação em em literatura comparada inclusive para coisas que não são diretamente relacionadas ao que supostamente seria a essa essa formação comparatista né e no caso brasileiro né isso é visível que efetivamente né a maior parte dos trabalhos de comparação né os trabalhos comparativos né no país né eles são feitos por professores vinculados a literaturas a disciplinas de literaturas nacionais né e que e também essa 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 espécie de dualidade interessante também eu acho né que é que você provavelmente a gente vai ter mais digamos assim atenção nominal a a a disciplina literatura comparada nas pós-graduações do que nas graduações né porque você tem estabelecido desde há muito tempo né essas pós-graduações em literatura comparada nas quais atuam professores inclusive que na graduação atuam em outras disciplinas né e isso é é uma coisa comum no país mas também não é nada assim inovação brasileira porque também isso acontece em outros lugares né especificamente então eu eu perguntaria a a você e assim tem tem essa coisa do 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 de fato e de direito né que você colocou colocou aqui né e mas assim eu vou 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 cortar que já estou falando há muito tempo né então vou eliminar aqui essa esta minha fala chegando a um termo é perguntar para você o seguinte né comparativamente em relação ao ambiente em que você se encontrava né no na sua formação de graduação e pós-graduação lá em em Minas Gerais né e aqui no Rio de Janeiro o ambiente que você encontrou os colegas que você tem não só na UERJ mas também em outras instituições né é bom lembrar que esse esse projeto aqui é um projeto da UF por exemplo então não é nenhum projeto embora temos aqui vocês três aí com professores da UERJ mas você é acha que essa questão de o comparatismo no 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 Rio de Janeiro né ser um algo que existe é mais detidamente né em termos de outras cadeiras que não são eu tô falando assim em termos quantitativos né porque obviamente o volume de cadeiras de de literatura comparada no Rio de Janeiro é muito inferior ao de literaturas nacionais e eu digo nacionais porque tem francesa inglesa enfim essas coisas além da brasileira que é a principal né fonte de empregos aqui no Rio de Janeiro né digamos assim não só no Rio de Janeiro né e você acha que que esse tipo de tendência né ocorre por aqui e e e você tem algum comentário suplementar a fazer além dos que dos comentários que você já fez anteriormente acerca disso Obrigado Jobim é bom deixa eu tentar fazer então aqui uma síntese é antes de mais nada agradeço aí pela pela observação sobre a relação entre literatura comparada e história da literatura né você tem toda a razão quer dizer isso dito da meio a queima roupa da maneira como eu disse ali na no âmbito daquela daquela recapitulação tanto livre ali da pesquisa pode dar margem a essa compreensão equivocada mesmo é pelo contrário né quer dizer nesse momento de fundação da disciplina ou de tentativa de justificar uma a existência da literatura comparada como uma disciplina autônoma e com direito próprio nos estudos literários ela não só não é oposta à história da literatura como ela é uma derivação da história da literatura né ela é concebida eu trato disso lá no último capítulo do meu livro na primeira parte essa como que por esses esses autores todos baldinspergen fantigien carrego iar etc pra eles a literatura comparada era inclusive uma espécie de apêndice ou uma uma auxiliar da história da literatura como disciplina né e isso tá diretamente ligado aquela aquela discussão sobre a a distinção entre literatura comparada e crítica literária né porque exatamente porque concebida como uma não só uma modalidade mas um complemento da história da literatura e o argumento era mais ou menos o seguinte né se a história da literatura é o modo científico né na concepção do século XIX de se estudar literatura e de um modo geral o especialista ele se atém a uma literatura nacional né então eu sou um historiador da literatura francesa ou inglesa ou italiana eventualmente ele vai esbarrar ali com uma série de questões que o obrigam a se referir a um fora dessa nacionalidade então ele está estudando lá um grande nome daquela literatura nacional mas que evidentemente teve ali influências aí para usar o vocabulário dessa literatura comparada tradicional francesa né ele tem que buscar muitas vezes a fonte dessa literatura nacional numa literatura estrangeira né e aí então a literatura comparada se estabelece ali como essa como se dizia muito na época né a questão um estudo das relações internacionais né entre literaturas diversas etc e a literatura comparada é concebida inicialmente nesse âmbito e aí é interessante pensar porque a questão a relação com a crítica né e a tentativa de distinguir a literatura comparada e o comparatismo comparatista né do comparatismo crítico pura e simplesmente tem a ver com essa questão da história literária né quer dizer se a história literária na época era concebida como uma disciplina científica em termos de factualista né quer dizer o historiador deveria buscar relações de fato comprovadas por documentos né etc o comparatista também caberia o comparatista se debruçar sobre o que o que tanto o Guiar Carre Antiga a gente chama relações de fato relações factuais né então era preciso que um autor estrangeiro comprovadamente tivesse influenciado ou sido lido sido né que houvesse um contato literário comprovado entre duas literaturas estrangeiras ou dois autores estrangeiros entre si para que essa aproximação fosse considerada digna de ser estudada sob o viés da literatura comparada e da história da literatura então daí aquela separação que eles vão fazer né isso lá no meu livro está lá na página 113 aquele trecho que o João estava recuperando né em que eu cito ali exatamente o Fantigen e o Guiar né em alguns manuais importantes que inclusive são recuperados lá naquele livro hoje clássico lá que o Eduardo Coutinho organizou com a Tânia Carvalhal e traduziu pela primeira vez alguns desses textos né é um livro que permanece aí como manual importante então comparatismo não é crítica né então eu estou aqui me baseando nessa distinção que está lá na página 113 ou seja o caráter histórico científico da comparação em literatura comparada voltada para a explicação das relações de fato existentes entre autores obras etc relações factualmente comprováveis não se confundiria antes excluiria avisada avaliativa valorativa da comparação com fins de satisfação estética esses termos são do Fantigen tá ou seja basicamente a ideia é que a comparação feita pela literatura comparada é científica nesse sentido aí do século XIX né voltada para relações de fato enquanto a comparação feita pela crítica literária seria subjetiva já que não pautada por relações de fato então há por exemplo Fantigen vão desqualificar aquele tipo de paralelo retórico né que desde a antiguidade clássica se faz entre autores e obras em que o crítico aproxima né faz um paralelo entre obras que não necessariamente tem uma relação factual entre elas quer dizer a aproximação é puramente estética e valorativa né nesse sentido que eles querem descartar aqui e o inverso né a crítica não seria comparatismo porque para eles a comparação a comparação levada a cabo pela crítica literária seria livre a ponto de poder aproximar literaturas e obras que não teriam essa relação causal factualmente estabelecida né aí eu cito aqui o Guiar que diz assim lá onde não há mais relação seja de um homem com texto de uma obra com um meio receptor de um país com um viajante cessa o domínio da literatura comparada né então a literatura comparada para eles dependeria exclusivamente dessas relações factualmente comprovadas e com isso eles conseguem algo que hoje é altamente questionável mas que funcionou muito bem naquele momento né porque eles conseguem de fato demarcar o o território em termos metodológicos e falar isso aqui é crítica a crítica é subjetiva valorativa e não se baseia não tem método né não tem um método científico factual enquanto a literatura comparada como ramo como braço como suplemento da história literária tem né ela deve se restringir a isso o problema é o que vem depois né justamente com o Velec né Jobim a famosa lá crise da literatura comparada porque aí o Velec vai exatamente questionar ele vai questionar exatamente esse fundamento aí da literatura comparada francesa né quer dizer a pretensa obrigatoriedade de o comparatista se ater a isso que os franceses chamam aí de relações de fato relações factualmente comprováveis etc né então assim o Velec tem pelo menos dois textos fundamentais que são meio panfletos né assim tem um tom até panfletário às vezes de uma insurgência contra esse modelo da literatura comparada francesa e isso vai dar origem ao que vai se chamar de escola americana versus escola francesa de literatura comparada mas tomando aqui meio a esma algumas frases desses textos do Velec né da crise da literatura comparada ele vai dizer aqui não estou ciente de que algum historiador literário tenha nos dado prova de tal relação necessária ou mesmo que poderia fazê-lo né mais à frente Velec diz o que importa é o conceito de estudo literário como uma disciplina não tolida por restrições linguísticas e ele defende que todos têm o direito de estudar qualquer questão mesmo que restrita a uma única obra numa única língua ou nós comparatistas certamente não gostaríamos de proibir os professores de inglês de estudar as fontes francesas de Chaucer os professores de francês de estudar as fontes espanholas de Corneia não gostaríamos de ser proibidos de publicar sobre tópicos restritos a literaturas específicas né e aí no fim ele defende que literatura comparada pra ele é idêntica ao estudo da literatura independente de fronteiras linguísticas étnicas e políticos né então assim um pouco no sentido do que o Jobim recuperava agora essa discussão que sempre volta né mas então é melhor falar então estudo da literatura pura e simplesmente né ao invés de literatura comparada veja que é esse ponto aí e o que vem depois do Velec é que vai criar uma sensação mesmo de bifurcação entre comparatismo americana digamos assim e história literária no sentido francês né história literária nacional então eu acho que você está certíssimo Jobim é preciso fazer essa ressalva mas em algum momento de fato na história do comparatismo né houve uma necessidade de se demarcar em relação à história literária tradicional francesa até pra justificar porque vamos manter o rótulo literatura comparada né se a gente reconhece que um autor como o Velec foi lá e desfez aqueles laços aquele solo né ou aquele alicerce fundamental estabelecido pelos franceses porque segundo ele não há necessidade alguma de estabelecer relações factuais você pode o comparatista deveria ter a liberdade de aproximar o que quer que seja do que quer que seja qualquer obra de qualquer outra obra à luz de critérios formais critérios estruturais ou intrínsecos né pra usar um termo dele e aí o que você tem nisso que eu chamei de um campo comparatista lato senso né é uma necessidade até assim de retórica né de caracterizar o comparatismo como uma espécie de vanguarda dos estudos literários né em termos de um cosmopolitismo de uma liberdade metodológica conceitual em contraposição a uma tradição historicista ou de uma certa história da literatura apegada ali a um modelo oitocentista francês sobretudo né então eu concordo que de novo né tem aquilo que acontece no fato né aquilo que é claro que é possível voltar a essas grandes súmulas de história da literatura e mostrar que elas são altamente comparativas né que elas estão comparando o tempo todo que a questão da comparatividade já está lá mas tem essa questão de uma retórica institucional e política em larga medida que é algo de como justificar aí o campo comparatista como algo de vanguarda enfim como aquilo que vai então defender a possibilidade de uma liberdade dos literários em contraposição a uma certa ortodoxia ligada tradicionalmente à história da literatura né então eu acho que esse matiz é preciso fazer isso tudo está ligado à história do comparatismo né são essas histórias que são necessárias é preciso contar e renarrar para que a gente possa aprender esses matizes mas acho que com isso você me deu a oportunidade de esclarecer um ponto que de fato tinha passado assim meio que de supetão ali meio de de maneira pouco detalhada na minha fala né e que merece sim esse matiz que está no meu livro né em relação então com isso eu acho que eu consigo abordar eu consegui abordar aqui a questão da literatura comparada história da literatura e literatura comparada e crítica né literária acho que na verdade a questão é a mesma né elas estão elas estão interligadas né em relação se eu entendi bem o final né a sua pergunta final sobre a diferenças ou da do contexto lá da minha formação na UFMG e o que eu encontrei no Rio eu insisto assim eu acho que existe uma me parece que em alguma medida o cenário acadêmico aqui do Rio de Janeiro é o mais comparatista voltando a questão né é o mais comparatista do Brasil no sentido mesmo dessa retórica do comparatismo como cosmopolita como aberta a perspectivas diversas né cada uma dessas instituições que a gente pode pensar na UERJ na UFRJ na PUC na UF claro na Unirio né quer dizer você tem uma cidade ou uma região metropolitana que tem isso pra não falar das unidades do interior né do estado mas pensando aqui na região metropolitana em que você tem uma diversidade né porque mesmo dentro das próprias dos próprios programas de pós-graduação você tá longe de ter uma homogeneidade né o que é muito bom né você tem ali perspectivas diversas que dialogam que se tensionam né e você tem esse diálogo entre instituições entre universidades ou o que era muito comum até um determinado momento de professores como você próprio que davam aula em duas né dessas grandes instituições ao mesmo tempo então isso eu acho que isso torna esse ambiente muito instigante em termos de trocas né e de contatos de diálogos de tensões produtivas né que não me parece ser o caso por exemplo em Minas e eu diria né em São Paulo também né o Matheus poderia falar disso melhor também ele é que é um que estudou lá na Unicamp né mas eu acho que eu acho que é bem menos por mais que no caso do Pós-Lite que é um programa de excelência o Pós-Lite da FMG né e que tem essa pujança é muito forte é uma referência nacionalmente se constituiu nacionalmente como uma referência muito importante né é uma questão talvez mesmo de tamanho né ou de diversidade ali você tem um programa que como eu disse agora há pouco eu sempre fiquei sempre me senti muito feliz muita vontade né de produzir e de pesquisar as coisas que eu pesquisei lá porque eu nunca tive nenhum tipo assim de cerceamento negativo né tinham questões burocráticas e tal como em qualquer lugar mas ninguém nunca tentou assim me limitar em termos do né das reflexões ou das relações que eu queria fazer por mais inusitadas que elas parecessem mas de fato eu acho que como como experiência acadêmica institucional e como campo de prova das suas ideias também colocar a prova das suas ideias e dialogar o Rio de Janeiro é um lugar único por possibilitar essa diversidade né e por ter muita gente de fora né também isso é muito interessante porque a gente é muito engraçado quando eu fui falar da minha mediação carioca em Minas eu cito Costa Lima e Silvão Santiago né nenhum dos dois carioca de fato mas que constituíram a sua carreira né ou que talvez fosse melhor pensar assim a teoria a partir do Rio de Janeiro né os estudos literários a partir do Rio de Janeiro e estando aqui poder vivenciar isso no dia a dia no dia a dia da sala de aula né dos eventos acadêmicos das orientações das defesas da participação em bancas né acho algo fundamental então é isso Jobim acho que pra mim foi muito muito uma experiência muito satisfatória e tem sido bastante instigante pra mim ter saído dessa perspectiva que eu chamei lá evocando o Malho né de um museu imaginário da teoria assim vivenciar essas coisas um pouco à distância e com as vantagens e desvantagens de estar no interior assim de estar na província né eu acho que também as montanhas lá e a te levam a uma a uma possibilidade de de imersão também assim bastante produtiva né nos estudos na teoria e mas mas poder sair dessa experiência imaginária e e entrar assim institucionalmente e academicamente politicamente né eu fico pensando na reconstituição que o que o João fez por exemplo do do papel político mesmo que a UERJ sempre teve né de estar ali no centro de uma série de questões e de reflexões que são nacionais e estaduais né também aqui a questão da relação com o estado do Rio de Janeiro especificamente que são que é uma outra experiência né uma outra experiência de universidade de e que e que é muito enriquecedora né então assim como para para fazer ao Caetano eu vim de um outro sonho feliz de universidade e aqui no no Rio eu consegui encontrar coisas que são complementares são suplementares e que tornam essa experiência ainda mais instigante eu acho acho que é isso Obrigado Obrigado Nabil Obrigado professor João Sete Castro Rocha Obrigado professor Matheus de Brito e aqui nós encerramos mais esta sessão Obrigado a todos e até a próxima Boa tarde